Neto duvida de furo, ataca jornalista, eleva resposta. Repórter da ESPN, respondeu educadamente por meio do Twitter. Bom, eu vou ser que eu interrompo todo mundo. O Flávio Ortega, que eu não sei, ele trabalha na Globo ou no Asport TV, onde que ele trabalha? ESPN, ele já cravou, ele já cravou, acho que ele é o treinador, só ele tem a informação lá no Corinthians. Ele já cravou que o Piton joga quarta-feira. Vai ser mantido. Vai ser mantido. Ele já cravou que o Fábio Santos, você vai tirar o Fábio Santos, você tem certeza? Deve ser desgaste, né? Ah, amigo. Fábio Santos é o jogo de todos. Então, mas eu não teve nem treino. Olha o espaço dele, olha. Você não teve nem treino, o moleque jogou pra caramba. Jogou bem, jogou bem. Jogou muito bem. Mas ele já cravou isso. Mas que? Mas já sabe antes do treino? Nossa Senhora! São fontes, fontes, fontes. No último, os donos da bola, programa que comanda na Band, o apresentador Neto criou polêmica com o repórter da ESPN, Flávio Ortega, que cobre diariamente o Corinthians. O problema todo envolve a possível manutenção de Lucas Piton na lateral esquerda titular do Alvinegro, após a boa exibição diante do Cuiabá, quando o jogador deu a assistência para o gol do Meia Juliano, que abriu o placar. Por meio do Twitter, Ortega revelou que são grandes as chances que Piton seja mantido no lugar de Fábio Santos diante do Flamengo. Bom dia! Recebi a informação que são grandes as chances do Lucas Piton ser mantido no time titular para a quarta-feira. Durante o dia vou tentar mais detalhes. Mas nesse cenário, Fábio Santos ficaria no banco por opção, apontou o setorista do Alvinegro. Em seu programa. Porém, Neto duvidou da informação. Ou ele é o treinador ou só ele tem informações do Corinthians. Ele cravou que o Piton vai ser mantido e o Silvinho vai tirar o Fábio Santos. Não teve nem treino e ele já cravou. Já sabe antes do treino, Nossa Senhora, afirmou Neto batendo palmas de forma irônica. Após as afirmações, Ortega usou novamente o Twitter e não deixou o ex-jogador sem resposta e postou o vídeo com as falas do apresentador. Olha aí o Neto falando meu nome. Sou seu fã, Neto. Desde quando você pagou meu café da manhã em Yokohama, no Mundial. Então só para te ajudar. Não me acho treinador não. Teve treino sim. Eu disse que são boas as chances do Piton jogar e trabalho na ESPN. Abração e fica com Deus. Apontou. Quinto colocado no Brasileirão. O Corinthians volta a campo na quarta-feira, dia 17, às 21h30, contra o Flamengo no Maracanã. O Corinthians volta a campo na quarta-feira, dia 17, às 21h30, contra o Flamengo no Maracanã.